Mas a gente sabe a localização, a gente não morreu. Passei na praça. Que lag essa cidade, tá doido, tá muito animado. Quanto é a lag? Não sei que ainda já leria ou nem, Rafa. Porque tem um cara aqui da PCK. Que porra é essa? Vai, vai, vai. Você já parou. Opa. Gostei, senhor, por favor. Tava levando uma amiga ali na garagem. Pois é. Levanta a mão aí os dois, na moral. Levanta a mão aí, senhor, por favor, vai. Vou pedir de novo, hein. Vira pra lá. O que os senhores estão dando na contramão aí? Ah, porque eu vim lá da loja, aí eu acabei passando assim. Isso aí, desculpa. Mandar na contramão? Não, não tô amando, desculpa, tá falando a verdade. Ah, vocês estão com algo de legal aí? Pera, peraí, senhor. Vocês estão com algo de legal ou não estão? Não, não, não. Pode estar revistando isso, não sei o que é isso. Pode estar revistando os senhores aqui, então. Mantenha a mão na cabeça, como eu uso o treino, falou com a sua segurança. Vamos só botar a mão na cabeça, né? É, senhor. E essa arma aí, não tem inventário aí? Isso é muito legal, tu aí. A minha segurança, né, senhor? Sua segurança? Isso é de sacanagem com a minha cara. É, ué, os caras estavam passando efeito de disparo contra eu, chamei a Bop lá. Não adiantou em nada. O tal já manchou aqui. Tranquilo. E você, Salão, tá junto com esse bilhete aqui? Eu tava procurando uma garagem. Aí eu pedi se ele poderia me levar. Procede a história dele? Sim, senhor. Foi o que eu falei pra você. Eu tava vindo ali e ele pediu pra levar na garagem. Eu ia levar ele lá na garagem. O senhor pode me passar sua RG aí, fazendo favor? Posso, sim. Pode pegar ele no mochilo. Pode olhar a moto, não tem nada de droga. A moto tá no meu nome, tudo certinho. Seu nome é João? Isso mesmo, João XD. Ok. O senhor RG aí, cidadão? Onde tá? RG aí, cidadão. É, sou a sua identidade, cidadão. Tá se pedindo de boca, porra. Tá dentro da mochila. Cadê a mochila? Como eu tô vendo? Tá lá no bolso, né? Tá na mochila do cara ali. Tá na mochila dele? Não, tá comigo. Aonde? Como é que eu tiro a identidade? Tá aqui no bolso, vou tá pegando aqui, hein. Tá. Ó, rodou. Vocês podem ver que quando vocês, eu vi que vocês estavam parando, eu até parei e não fiz nenhuma tentativa de fuga, porque eu realmente não estou devendo nada. Tá aqui no bolso. Mas aí, cidadão, que você quer ver? Por favor, não cura sua identidade. Obrigado. Então, meu parceiro ali tem uns um AVC, certo? Tem um probleminha aí, o cidadão aqui, vou estar te revistando novamente, só para registro. Tá bom. A moto é sua dele? É dele. É dele? Tá certo, vou puxar a placa aqui. Pode puxar, tá tudo no meu nome aí, senhor. Vocês podem ver que quando vocês parou a viatura eu parei a moto, porque eu realmente não estou devendo nada. Cidadão, vou pegar seu documento aqui novamente. Tá bom. Seguinte, o senhor está liberado aí, entendeu? Pode tomar rumo aí, a próxima garagem é só ir reto ali, atrás da praça tem uma garagem, entendeu? Tá bom, obrigada. O senhor está tomando rumo aí, pode estar saindo aí, por favor. Ó, sua situação aqui está complicada, entendeu? Entendi. O que você prefere? Você quer ser preso ou vai me entregar o bagulho aí na moral? Pode pegar, entendeu? No caso, a arma. Isso, estou te revistando novamente, entendeu? O senhor está com uma arma com 39 munições, certo? Isso. O que você prefere? Eu posso aliviar pra tu, pô. E olha que eu não gosto de fazer isso não, entendeu? Ah, é o papo, né? Pode pegar na moral aí. Pode ser. Não, pode estar pegando, o serviço é de vocês. Tá, certo. Vou estar te liberando, mas pra que você pegou essa parada mesmo? Não, é que nem eu falei, foi pra minha segurança aí, eu estava andando de carro, tinha uns caras aí que estavam me perseguindo, e feitou vários disparos aí contra meu carro aí. Inclusive, veio duas viaturas da BOP lá mais cedo, me ajudou lá e tal, mas conversou com os caras, né? Aí, depois os caras voltou e eu até pintei o carro pra tentar disfarçar. Entendi. Mas você sabe que você pode estar sendo preso aí por porte ilegal de arma, né? É, isso aí. Já tem passagem, já? Já, já tem. Pelo quê? Pelo quê? Ah, tem umas aí que... Fala aí, porra, né? Umas aí, né? Quero saber o que que é. Cê quer saber qual das dez. Vixe, cê tem dez passagem já, porra. Já tem algum porte ilegal? Não, ainda não. Ah, certo. Qual é que cê tem aí? Fala aí. Ah, eu tenho um cinco sete, um cinco cinco, tem tudo aí. Tudo mais um pouco. Tudo mais um pouco. É, achei que cê não tinha passagem não, porra. Vou poder tá te aliviando não, entendeu? Achei que cê tava de bobeira na praça aí, tentou pegar um cano pra se dar bem. Então tá certo. Vira de costa pra mim novamente. Só pra registro. Tá pegando sua identidade novamente. Certo? O senhor tá sendo preso, o porte ilegal de arma, entendeu? O senhor tem o direito de permanecer calado. Tá te conduzindo até a polícia civil. Lá vai tá tomando ciência. Sua moto, eu não vou tá apreendendo, entendeu? Que cê parou na moral. Eu vou te desalgemar, cê vai trancar ela aqui. Já que eu volto aqui, vou recolher ela, entendeu? Tranquilo. Não tenta nada que o senhor não queira, entendeu? Vou te desalgemar, cê... O senhor tranca ela. Aí eu vou te algemar logo em seguida, entendeu? Tranquilo. Beleza. Tá te algemando novamente. Encosta ali do lado da viatura pra mim, por favor. Que eu vou guardar sua moto. Pode vim cá, por favor. Tá te colocando ali da viatura. Só um minuto. Essa viatura tá meio emperrada a porta. Então eu vou te dar uma força. Entendeu? Tomar um cuidado aí, pra você não cair dos veículos. Amor, o pneu deita apurado. O pneu deita apurado. O pneu deita apurado. Não precisa arrebentar por mim. Positivo, já pegamos aí já. Aonde? A esquerda agora. Olha no mapa, a esquerda. Ah, tá. Pode crer. Aí, aí, aí. Tá dando esse papel. Nossa, ele vai pro lado aí. Caralho, ele brilhou. Mano, vai atrás, tio. Deixa eu descer, deixa eu descer. Não, peraí, peraí, peraí. Não desce, não desce. Fudeu. É o papelouco, caralho. Vou meter tiro dele daqui. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Ele tá debaixo da ponte. Tá na moita, tá na moita, tá na moita. Debaixo da ponte. Vai, vagabundo. Perdeu, porra. Levanta a mão. Levanta a mão, perdeu. Levanta a mão, Joe. Amor a vida aí. Debaixo da ponte ele tá na moita. Tá na moita. Tá na moita, tá na moita. Tá na moita, peguei. Ah, achei. Já peguei, já. Já peguei ele. Já pegou, já pegou? Pessoal, aquele tava aqui na moita. Ah, você é preso novamente. Certeza. Bom estilo. E o cara não se debaixo da ponte, não tá? Não, já foi. Preso por tentativa de fuga. Não, é porque, tipo assim, tava desanimando, eu falei, ah, vou dar uma fuga neles. Pois é. Ainda mais esses bop. Ainda mais bop, que é tudo fraco. Isso aí, pô. O portugada do grau. Ah, vamos embora. Se tivesse de carro ali, vocês não tinham pegado não, vocês sabem, né? Pois é. Será que aí dá pra subir? Uma pena, né? Pegue, pegue. Pegue ele pelo braço aí desse lado aí, ó. Pera aí. Eita, pô. Cuidadinho, policial. Quebra a cabeça aí. Pula lá e pega ele pelo braço. Vai lá, vai lá, vai lá. Que pena que não vai dar pra nós passar aqui. Dá pra subir, não? Dá, dá, dá. Oi, Steve. Pega ele pelo bracinho aí em cima. Pega ele pelo bracinho. Vai lá, vai lá. Pega ele pelo bracinho aí. Pode pegar ele pelo bracinho. É, ele boleou aí. Boa. É, aqui é treinado, aqui é treinado, pô. Ah, eu não tô mal, não! Olha aí, tu vai te dar um... Baixa o tom de voz, caralho. Tá achando que é quem, porra? Ah, vocês são tudo fracos. Ó, e esse... Vamos, vamos... Jô é muito pressão, mais, na moral, né? Vamos. O que é o pressão? Vou fazer um... Vou fazer um após. Quem é o pressão? Jô, Rafael. Rafael, mais. Rafael, mais. Aí, ó. Eu não sei. Tá maluco. Sou o melhor, o mais foda de tudo. Vou botar bem isso aqui. Não vai juntando. Ah, neguinha. Vai, braço. De costa aí, vai. Levanta a mão. De costa, vai. De costa, de costa. Vai, 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 vai logo. Dando fuga da polícia, porra. Maluco. Se eu tivesse dando fuga, eu não teria parado. Dando... É? Tá de sacanagem com a minha cara. Bom, pode ser nessa porra, vai. De costar, meu caralho. Olha, mano, seu aqui pra ver segurança. E é dos meus companheiros. Vai precisar. Se eu serenei alguém, diziga que eu serenei alguém, por favor. Você é o P1, né, pô? Caralho, maluco, com a minha moto. Chega mais pra cá, vem. Agora encosta na parede. Vou ver se tem alguma coisa que chegar aqui. Tá revistando.